Oi meu bem, tudo bem com vocês? Gente, eu me chamo Ana Carvalho, esse é o meu canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que a gente vai ficar muito feliz, né filha? É? Então fala pra eles, deixa o like. E se inscrever no canal, né? Pois é gente, hoje eu vim trazer mais um vlog pra vocês, sobre arrumação de casa, organização. É... A pia aqui tá suja, o fogão já limpei, tá gente? Vai ficar limpinho já pra manhã, eu tenho mais fogo pra lavar, e eu já botei pra bater aqui. Aí eu tenho essas pra poupa bater, aqui eu vou colocar no varal agora, que amanhã já amanhece bem melhor. Começando aqui pelo quarto, não tem muita coisa que fazer aqui, tá organizado. Gente, por incrível que pareça, é a mesma coxa do outro vídeo, mas eu troquei, tá? É porque já tem um tempo que eu gravei aquele outro vídeo, já troquei, já lavei, já pôs outra. E a... aqui também tá tudo organizado, porque eu organizei pela parte da manhã. Eu coloquei esse plato. A Valentina tá comendo tapioca bem ali. Aqui ó. Aí tá tudo organizadinho, ó, tá vendo? Geralmente quando eu faço maquiagem, isso aqui fica lotado de sujeira, mas tudo limpinho. E aqui também tá tudo organizado, eu já organizei, mostrei pra vocês. Dobrando as roupas, guardando as roupas. É... o meu banheiro tá organizado também. O do Johnny, eu não sei, mas eu não vou lá hoje, só amanhã. Que amanhã a gente vai lavar banheiro. Ó, a pia eu organizei aqui, aqui eu deixei um paninho com que boa pra... Aqui tá tudo organizado, essa panela eu vou guardar na geladeira. Tudo organizadinho, gente. A mesa tá suja, tá? Tá? Porque a Valentina tava comendo... Tava comendo aqui. Aí aqui eu já organizei. É... teve uma... Uma pessoa que perguntou por que eu coloco esse pano. Eu... por enquanto, gente, eu tô colocando esse pano, mas eu vou comprar um pano bonitinho pra cá. Mas é... por enquanto é esse mesmo. Porque a Valentina, ela suja muito. Né, filha? Uhum. Dá tchau pras amiguinhas. Tchau, titias. Tchau, titias. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham... Gostado. Tenham o quê? Gostado. Se gostou... Gostou... Então, like. Isso mesmo, meu amor. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. O que que eu faço? Eu basicamente organizo as coisas porque elas vão se desorganizando. Tipo, lava-louça... É... Que ficou... Aquilo que eu deixo... Cozinha. De cozinha. Então, gente, eu deixei roupa lavando também, batendo. Aí amanhã eu só vou espremer e colocar no solo. É... E é isso. Não me cansa muito. Mantenha a casa organizada. Até porque esse seizinho aqui bagunça bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e... Beijinho no coração. Até o próximo vídeo.